Olá tudo bem com vocês hoje vamos preparar esse mousse de maçã com chocolate super fácil de fazer uma delícia eu vou usar três maçãs verdes e uma maçã tradicional pode usar as duas como estou fazendo ou só tradicional ou só verde o que modifica no mousse é a doçura dele a maçã tradicional é mais doce e a maçã verde é mais ácida como eu quero um mousse que não seja doce eu vou usar mais maçã verde do que tradicional vamos descascar pode usar esses aparelhinhos que a casca vai sair bem fininha esses descascadores de legumes de frutas que a gente tem em casa é importante você retirar a casca das maçãs porque a casca muda a textura do mousse mas você não vai desperdiçar pode fazer um delicioso chá ou deixar aqui na descrição do vídeo uma receitinha de chá de casca de maçã com canela que é uma delícia vamos cortar as maçãs retirando o miolo esse miolo você também não vai desperdiçar pode colocar junto com as cascas para fazer o chá o tamanho não importa é só para facilitar e cozinhar mais rápido depois vamos bater tudo você pode cozinhar na água e depois aproveitar essa água para um chá ou um delicioso suco ou mesmo a cozinhar no vapor até que as maçãs estejam molinhas vamos usar o chocolate meio amargo vamos derreter em banho-maria vou deixar as quantidades na descrição do vídeo maçãs cozidas agora vamos passar por uma peneira ou escorredor para que escorra bem a água e vamos deixar assim para que esfrie e vamos derreter o chocolate em banho-maria se só vai começar a derreter quando a maçã estiver praticamente fria porque precisamos da maçã fria e do chocolate quente pode derreter também no micro-ondas de 30 em 30 segundos cuidado para que não queime tanto em banho-maria quanto se for fazer no micro-ondas coloque o chocolate ainda quente no mixer ou no liquidificador essa água da maçã vira um suco ou você pode fazer chá durabilidade de dois a três dias na geladeira acrescente a maçã ao chocolate bata tudo por três a quatro minutos ou até misturar totalmente se você quiser desinformar como eu você use uma forma de silicone ou uma forma com um fundo removível se não for desinformar pode colocar diretamente em um pirex ou onde quiser servir leve para a geladeira de 5 a 6 horas ou pode fazer de um dia para o outro retire da geladeira se não for desinformar pode servir se for desinformar leve por 15 minutos para o congelador não deixe passar de 15 minutos ou vai mudar a textura do mousse vamos soltar um pouquinho as laterais e vamos desinformar tchan 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 hora da verdade tomem muito cuidado e sejam rápidos e vamos ver vamos ver e aqui está o nosso mousse de maçã com chocolate e vamos finalizar com o nosso terceiro ingrediente cacau 100% e uma peneira vamos polvilhar olhem que delícia vamos cortar e servir deixe aquele like para nos ajudar e se inscreva aqui no canal simplesmente maravilhoso tchau tchau